Olá, seres das estrelas! Muito bem-vindos! Eu sou o Matheus, esse é o Portal de Arcturus. E hoje nós vamos falar com vocês, seres estelares, vocês, trabalhadores da luz. Vamos falar um pouco sobre esse movimento corajoso que todos nós viemos fazer aqui, nessa transição planetária. Muitas pessoas me perguntam o que é ser um trabalhador da luz, como eu posso ser um trabalhador da luz, o que eu tenho que fazer para ser um trabalhador da luz, se eu tenho que conduzir meditações, se eu tenho que ser um canalizador, se eu tenho que ser um terapeuta, se eu tenho que fazer um grande projeto para estar sendo determinado, sendo definido como um trabalhador da luz. O que os arcturianos nos trazem em relação a isso não é dessa forma. Você que está aqui me assistindo agora como um trabalhador da luz, se você está aqui nesse vídeo, nesse momento, você é certamente um trabalhador da luz. E você precisa diminuir essa cobrança sobre você em relação a fazer algo grandioso, fazer algo que tenha por trás um projeto, algo necessariamente coletivo, ou estar nas redes sociais, se expor de alguma maneira. Se você não sente isso no seu coração nesse momento, o teu movimento de ser um trabalhador da luz é outro. Nesse aspecto e nesse momento é um outro movimento. O que é ser um trabalhador da luz? Trabalhador da luz é aquele simplesmente que ancora a luz, que é luz. Então, se você faz o seu trabalho de cura, se você segue as leis universais, se você é uma pessoa do bem, se você deseja o bem ao próximo, você já está sendo um trabalhador da luz. Se você fica feliz com o sucesso alheio, você é um trabalhador da luz. Se você evita discussões, evita competições desnecessárias, evita desgastes desnecessários, você está sendo um trabalhador da luz. Se você auxilia a pessoa em qualquer ambiente, de qualquer forma, mais simples que seja, você está sendo um trabalhador da luz. Se você, dentro do seu coração, anseia pela sua evolução e pela evolução do planeta Terra, você é um trabalhador da luz. Então, é preciso que você não tenha essa cobrança interna. Não, eu preciso ter um grande projeto, eu preciso largar o meu emprego e ser terapeuta, eu preciso ajudar as pessoas. Não é necessário que você esteja numa veia terapêutica, ou que você esteja à frente de um grande projeto, para você ser um trabalhador da luz. Os arcturianos dizem, inclusive, que no processo de transição planetária, nós vamos ter pessoas da luz em todos os ambientes. Nós vamos ter pessoas ancorando luz em todas as áreas. Será necessário isso. Então, se você é uma pessoa que trabalha no corporativo, se você é uma pessoa que trabalha num órgão público, se você é uma pessoa que trabalha em locais, ainda que são um pouco mais tridimensionais, ou que tem profissões que não necessariamente você está ancorando ali, movimentos de cura com as pessoas, diretamente em consultório, mas você está vibrando numa frequência mais elevada, você vai afetar esse ambiente onde você se encontra. Então, você vai ser um trabalhador da luz nesse ambiente. E eu falo por experiência própria, porque eu me cobrei muito sobre isso, por muito tempo. Não, cara, eu já sei de tanta coisa, eu já deveria ter um canal no Instagram, um canal no YouTube, eu já deveria estar falando sobre isso há muito tempo, já deveria ter um grande projeto, etc, etc. Fiquei anos me cobrando em relação a isso. Mas hoje eu olho para a minha trajetória e eu vejo que eu fui terapeuta em todas as minhas experiências. Porque onde eu estava, eu ouvia as pessoas, eu aconselhava, eu dava um consolo, eu conversava, compreendia as situações, tentava harmonizar os relacionamentos e as dinâmicas aonde eu estivesse. Então, mesmo estando em qualquer lugar, fazendo qualquer movimento, eu estava sendo um trabalhador da luz, desde sempre já. Como professor, eu sempre fui um professor que deixou uma mensagem dentro das minhas palestras, dentro dos meus discursos de aula, dentro dos meus conteúdos. E no final das aulas, sempre os alunos me procuravam para conversar sobre alguma coisa, porque sentiam que ali tinha uma pessoa espiritualizada, que ali tinha uma pessoa que tinha desenvolvido algo, que tinha uma certa luz ali. Então, as pessoas percebem isso e automaticamente elas vão procurar vocês para conversar. e muitas vezes, essas pessoas, elas não vão para o consultório do terapeuta, elas não vão assistir uma live, elas não vão se conectar com o ser das estrelas, com o Matheus, com a Bete, com tantas pessoas. Então, você que é o colega de trabalho dela, você que está aí no dia a dia dela, é a pessoa que vai se conectar com ela e que vai ser esse trabalhador da luz na vida dela. E talvez, depois que você interagir com ela, ela passe a vir para esses canais de cura, ela passe a vir para o terapeuta, ela passe a ir fazer o seu trabalho maior, perdão, de cura. Porém, nesse momento inicial, você vai ser esse portal. Que lindo, né? Você vai ser esse portal para ela. Você vai ser esse primeiro contato com alguém que desenvolveu a sua espiritualidade, com alguém que tem esse olhar mais amoroso, mais compreensivo para essas pessoas. Então, é fundamental que nós tenhamos em todas as áreas alguém que faça esse movimento. No corporativo também, eu fui gerente comercial, administrei uma equipe comercial durante algum tempo e eu era a pessoa que acedia o incenso na sala, eu era a pessoa que sempre era chamado para conversar sobre algo que estava acontecendo ali, eu era a pessoa que ancorava uma energia diferente ali dentro, deixava o ambiente mais harmônico, fazia essa relação entre as pessoas, falava mais dessa parte humanizada, me expressava em relação à espiritualidade. como eu era um líder lá dentro, eu colocava alguns movimentos, algumas opiniões, mas sempre nos meus discursos de líder também, sempre existia algo diferente ali, que as pessoas percebiam, e aí vinham me questionar sobre extraterrestres, espiritualidade, como é que funciona, como é que é isso, cura, o que eu posso fazer para melhorar nessa área da minha vida, nessa área da minha vida. Então, sempre sendo terapeuta de alguma forma dentro desse ambiente, mesmo sendo um ambiente corporativo, tradicional, com pressão, com meta, com toda essa energia que a gente conhece ainda do meio corporativo, mas conseguia ser um pouco de luz ali dentro. E eu me cobrava que eu tinha que sair, ter um outro projeto, ter um outro movimento, mas naquele momento a minha missão era ali, era deixar um legado ali, era deixar uma outra visão de como liderar uma equipe, uma outra visão de que uma empresa pode ser mais humana, pode unir a questão aí de lucros e rentabilidade com bem-estar, harmonia das pessoas, espiritualidade, etc. Então, esse jogo dentro do corporativo de trazer a 5D para dentro de um modelo de empresa 3D foi um movimento que me trouxe grandes experiências e que me trouxe essa visão de que você pode sim ser um trabalhador da luz aonde você estiver, aonde você estiver. Basta você ter comportamentos de alguém que está fazendo o seu trabalho de luz. Basta você ter uma visão diferente da que acontece ali e você vai estar interagindo nesse campo. E só de elevar a sua frequência de fazer o seu trabalho interno, você vai interferir no seu ambiente. Claro, pode chegar um momento como aconteceu comigo também que você vai sentir que você não consegue mais, que você precisa sim dar um passo à frente, fazer um outro movimento mais alinhado com a sua energia, com a sua vibração. Esse momento ele vai chegar. Pode chegar sim, mas até lá contribua com o espaço onde você está. seja um exemplo de espiritualidade na prática para essas pessoas, porque as pessoas vão seguir o teu comportamento, elas vão seguir aquilo que elas sentem em relação a você. Você pode trazer palavras bonitas, fazer grandes discursos de espiritualidade, inclusive a gente vê muito pseudo-espiritualistas, mas nessa parte da prática diária é o que vai fazer as pessoas olharem para você e pensar que realmente tem algo diferente nessa pessoa. Tem algo diferente nessa pessoa. E principalmente quando você alcançar os teus resultados na tua vida, você ter uma vida mais harmonizada, você ter uma personalidade mais alinhada, mais centrada. As pessoas veem amor na tua fala, na tua atitude. Então isso é o que vai fazer com que você influencie de verdade as outras pessoas. o teu comportamento, as tuas atitudes, a tua ética, a tua honestidade. Em determinados momentos a gente sempre tem a oportunidade de mostrar a nossa honestidade. Porque aqui, nesse plano, a honestidade ainda é uma virtude. O que deveria ser algo muito básico de um ser humano. Mas infelizmente ainda existe um padrão aqui que ser honesto é algo extremamente virtuoso. então em alguns momentos você vai ter essa postura honesta e vai influenciar. Vai movimentar essa energia também, né? A energia da verdade, a energia da honestidade. E principalmente o amor. Uma pessoa que começa a vibrar no amor, aonde ela for, ela vai ser percebida. Porque é uma energia que a gente ainda também não está totalmente acostumado aqui na 3D. uma pessoa que trata a outra de uma maneira amorosa sem nenhum interesse. Também é uma grande virtude aqui na 3D. A gente sabe que o amor é a essência, que é a natureza e que deveria ser assim. Que a gente deveria se tratar de forma amorosa, de forma natural. Mas não é o que acontece. Então, quando você coloca amor numa atitude em que as pessoas não estão acostumadas a receber aquilo, você está sendo um lindo trabalhador da luz. Você vai curar outra pessoa com esse seu amor. Você vai impressionar essa pessoa. E aí, aos poucos, as pessoas vão começar a te perguntar o que você está fazendo, como você consegue ser uma pessoa mais equilibrada, como você consegue ser tão amoroso no seu dia a dia, como você está tendo esses resultados na sua vida, como você melhorou o seu relacionamento, como você melhorou a sua vida financeira, que é algo que, sim, tem muito a ver com espiritualidade. A gente está muito falando bastante sobre isso também, essa questão de prosperidade e espiritualidade que tem que normalizar, tem que alinhar isso. Não precisa empobrecer para se tornar mais espiritual. Do contrário, o dinheiro está a serviço da vida. Se você faz coisas que estão alinhadas com o seu propósito de alma, com esse dinheiro, ele é ótimo, é maravilhoso para você. Então, vai perceber a sua vida financeira andando mais também e vai perceber oportunidades de pessoas diferentes surgindo na sua vida. As suas companhias serão pessoas que estão fazendo isso também que você está fazendo. São pessoas mais amorosas, pessoas mais equilibradas, você vai ter amizades com mais harmonia, não vai ter aqueles conflitos, aquele peso que muitas amizades têm, aquela cobrança, aquele movimento mais denso. Você vai se conectar com a sua família de alma, com pessoas que têm essa leveza maior, tem esse movimento diferente também e a sua tribo aos poucos vai mudando, natural e vocês vão potencializando essa luz nas interações dessa tribo, desse grupo de pessoas. os teus relacionamentos, você vai começar a atrair pessoas diferentes também para se relacionar e vai escolher relações mais alinhadas com a sua frequência e essas relações também serão trabalhos da luz, porque relações onde duas pessoas têm frequências parecidas e da luz ancoram uma grande quantidade de luz no planeta, movimentam essa energia taquiônica, essa luz universal, essa energia tão primorosa que vai também afetar a evolução à transição planetária. Então veja, só na forma de você se relacionar, você pode ser um trabalhador da luz. Então o trabalho da luz ele é muito amplo, ele é muito amplo. Por isso, tirem esse peso das costas de vocês, não podemos ser todos luz terapeutas. A gente precisa ainda estar em outras funções e movimentando luz em todas essas áreas. Logo mais, a gente vai ter um outro perfil de planeta, um outro perfil de sociedade, onde a gente pode todo mundo ir aos poucos escolhendo trabalhar com aquilo que se diverte, com aquilo que ama. E isso é importante você também começar a olhar. mas antes de fazer esse movimento de ir para aquilo que vibra, vibre onde você está. Deixe a sua energia, deixe o seu legado, faça o seu trabalho da luz onde você está. Às vezes o trabalho que você está fazendo ele é importante para você também financeiramente, para você também no seu momento evolutivo, se você está aí onde você está agora nesse momento, é porque é importante para você, tem algo para você aprender aí, tem algo para você desenvolver em você e então seja luz nesse momento, aí onde você está, porque muitas pessoas olham para outros movimentos e aí reclamam daquilo que está vivendo e projetam uma energia negativa naquilo que está vivendo porque eu queria ser o Matheus lá palestrando, eu queria ser o Matheus tendo um programa no YouTube, eu queria ser o Matheus tendo um canal no Instagram, eu queria ser, eu queria ser, eu queria ser. Seja você, o que você pode ser nesse momento que aos poucos as coisas vão se apresentando para você, se você for luz onde você está agora nesse momento, mais movimentos de luz vão se apresentar para a sua vida, é assim que funciona, quando você deseja viver um amor, você vai ter, você primeiro ser amor na sua vida, espalhe amor com todo mundo onde você for, seja amor, que automaticamente o universo vai trazer um amor incrível para você, trabalhando as suas questões, claro, de abrir o seu merecimento, de vibrar nessa energia, se você quer ter um trabalho mais alinhado com a sua frequência, com aquilo que você acredita, faça o teu melhor nesse trabalho que você está, seja incrível nesse trabalho que você está, seja muito luz aí, que eu tenho total certeza que eu falo de experiência própria, que acabou de acontecer comigo, a grande experiência que você está buscando, a grande oportunidade que você quer, vai chegar, vai chegar, quando você der o seu melhor no que você está fazendo, então o que você for fazer, faça como alguém que está sendo um trabalhador da luz, e foque muito na sua cura, na sua evolução, no seu movimento de trabalho interno, porque quanto mais você se cura, mais você cura o planeta, quanto mais você eleva a sua vibração, mais você eleva a vibração da terra, quanto mais você cura, mais você cura quem está ao seu redor, e isso é uma corrente, você movimenta a energia do próximo, e ele movimenta a energia da casa dele, as pessoas na casa dele movimentam a energia da família delas, que movimentam a energia, e assim vai indo, a luz é uma corrente, e ela se espalha, ela é poderosa, ela ilumina, ela chega na sombra e acende, então, ela sempre vence, se ela entrar nessa corrente, ela vai tocar as pessoas, com aquilo que cada pessoa estiver preparada naquele momento, mas vai tocar, vai movimentar, e vai iluminar, nós vamos trabalhar um movimento de meditação, bem simples, mas que é, para esse momento, eu tenho visto textos e ouvido falar sobre isso a semana toda, e que é a verticalização da energia, que é fazer a nossa energia circular na vertical, passar por todos os nossos chakras, por todos os nossos campos energéticos, fazer a conexão com a terra, com Gaia, fazer a conexão com o cosmos, com Deus, e unir essas energias dentro de nós, então, esse é um exercício que nós vamos fazer hoje, que é um exercício que eu venho fazendo ao longo dessa semana e vou compartilhar com vocês no programa de hoje, eu peço que vocês agora encontrem um lugar confortável, que vocês não sejam interrompidos por alguns minutos, sentem com a coluna ereta, de preferência ou com os pés no chão ou sentado com a base da sua coluna no chão e inicie um movimento de respiração profundo. Inspira contando até sete, expira contando até sete, expira, respira, respira. Visualizamos agora uma estrela de seis pontas a 60 centímetros acima da sua cabeça, uma estrela de Davi de luz branca. Essa estrela é a estrela da alma, nossa conexão com Deus, com o grande sol central, com nossa alma, com todo o universo. e a estrela começa a rotacionar no sentido horário e sobe por sua alma, sua mônada, o grande sol central até Deus, captando todas as energias do cosmos a luz divina e as frequências e ativações do grande sol central e retornando em rotação a 60 centímetros acima de nossa cabeça. Agora visualize uma estrela de seis pontas, uma estrela de Davi a 60 centímetros abaixo de você. Uma estrela de luz prateada, essa estrela da Terra, nossa conexão com Gaia, nosso planeta, nossa mãe, Gaia, o ser vivo que nos acolhe para essa experiência. Essa estrela de luz prateada começa a girar também em sentido horário e desce até o coração de Gaia, captando o amor de nossa mãe Gaia e estabelecendo a nossa conexão com o planeta. e ela capta essa energia e volta rotacionando, chegando a 60 centímetros abaixo de nós. A partir desse momento, as duas estrelas começam a rotacionar em magnetismo, uma em direção a outra, adentrando os nossos corpos pelo coronário e pela base e se fundindo no chakra do nosso coração. sinta a fusão da energia divina com a energia de Gaia formando uma estrela de luz branca prateada e formando uma explosão de luz nos seus corpos físico, mental, emocional e espiritual. Sinta essa energia por alguns instantes. E agora essa energia branca prateada sobe, 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 sobe até Deus e volta. até o coração de Gaia e agora essa energia circula verticalmente sobre todos os nossos corpos e campos energéticos, abrindo todos os nossos chakras e iluminando com a energia de quinta dimensão. Sinta sua Kundalini sendo desperta. Sinta sua energia criativa. Seu DNA sendo ativado. Respira fundo. e aos poucos vai retornando a sua consciência física no seu tempo poderá abrir os olhos. muito bem, queridos trabalhadores da luz. É uma honra ancorar essa energia com todos vocês. que cada um que cada um de vocês siga fazendo o seu trabalho de luz daquilo que é possível para você nesse momento e guarde a certeza no seu coração que você está exercendo a sua missão. a corajosa e admirável missão que assumiu ao vir aqui para a Terra em uma transição planetária. ajude quem você puder mas comece sempre pelo seu trabalho de evolução pelo seu movimento de cura pelo seu processo de ancoragem da luz e esse processo automaticamente irá influenciar e iluminar todos ao seu redor e enviar luz a Gaia no seu processo também de ascensão. Lembrem-se que no seu livre-arbítrio você autoriza todos os seres a trabalharem com você a transformarem a sua energia a aumentarem o seu coeficiente de luz então peça autorize os arcturianos estão à disposição para fazer esse trabalho com vocês mas eles respeitam profundamente a sua liberdade então peça para que seja aumentado o seu coeficiente de luz para que sejam realizadas as curas necessárias para a sua evolução e para que estabeleça essa conexão com eles através do seu coração é simples é apenas um sim eu aceito reconheço a existência destes seres e acolho a cura e a evolução simples assim e o processo se iniciará o portal de arturos se abrirá para você gratidão meus queridos até a próxima semana compartilhem o vídeo com quem vocês sentirem e merecem receber essa mensagem curtam se inscrevam no canal que é de fundamental importância para a expansão de nosso movimento de luz um grande beijo a todos e até a próxima e até a próxima